Música Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui para a gente falar a respeito de anilhas, como anilhar um canário, um filhote de canário. Eu tenho dois filhotinhos que estão completando seis dias hoje, então eu vou estar fazendo o anilhamento desses filhotes, tá ok? Desde já eu queria agradecer o pessoal que tem se inscrito aí no canal, tá? Bem bacana mesmo, fiquei bem feliz. Isso incentiva a gente a cada dia estar melhorando, buscando aperfeiçoar os vídeos e estar gravando novos temas aí para vocês, tá? Muito obrigado por vocês terem se inscrevido no canal, valeu? Sobre as anilhas pessoal, então tá aqui ó, eu mandei fazer esse ano 50 anilhas para mim, tá? Eu não sou criador da FOB, quem tem acompanhado meus outros vídeos aí sabe que eu crio canários pé duro, sem raça definida, né? Como muitos conhecem. Mas o porquê de eu ter feito essas anilhas? É um manejo meu, eu acho que fica legal identificar os canários, né? Que sou eu quem crio, o ano de nascimento deles, enfim. Então essas anilhas eu não tenho o intuito de enganar, querer dizer que eu sou criador profissional, jamais. Tanto é que as anilhas da FOB, se eu não me engano nesse ano de 2018 as anilhas da FOB são vermelhas. Eu fiz essas anilhas aqui com outra cor, ó, então é com o intuito mesmo de marcar os canários apenas, tá pessoal? Então eu vou estar fazendo o anilhamento hoje desses dois filhotes, vou estar gravando para vocês acompanharem. Tem pessoas que talvez não saibam como que faz o anilhamento, né? Com que prazo tem que ser feito, com quantos dias. Então eu vou estar gravando esse vídeo para vocês aí, beleza? Forte abraço, obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo, tá? Fico muito feliz em tê-los comigo aqui, valeu? Pessoal, então tá aqui, ó, os dois filhotinhos com seis dias, tá? O papinho deles aí tá bem cheio, a Feminha tá, o casalzinho lá tá alimentando bem eles. Então vamos tentar fazer o anilhamento dos dois aqui agora. Tchau. Tchau, tchau. Então tá aqui ó pessoal Primeiro Filhotinho Anilhado Vou pegar o segundo agora A gente junta os três dedinhos aqui da frente tá Então passa primeiro a anilha pelos três primeiro Segura a pontinha dos dedos Coloca o quarto dedinho pra trás e puxa a anilha E aí você puxa o dedinho Tá lá Tá anilhado Então tá aí galera os dois filhotinhos anilhados Tá amanhã só vou observar amanhã Pra não correr o risco da fêmea talvez tentar tirar a anilha Eles estão com seis dias Mas eu acredito que ela não vai tirar não Beleza Vou aproveitar aqui agora Já que eu já fiz o anilhamento Vou trocar o ninho Vou pôr eles num ninho limpo aqui Manter a higiene Pra eles E vou devolver eles lá pra Pra mãe deles Tá aí ó Vou focar aqui pra vocês verem Os dois com a anilhazinha no pé Legal demais Pessoal se você gostou do vídeo Né Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos tá Se inscreva no canal Se você tá vendo o vídeo pela primeira vez Se inscreva no canal Veja os nossos outros vídeos Tá E muito obrigado por vocês estarem assistindo Valeu Forte abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus